eu faço jogos antes de pedir pra ela realizar um comando e aí você consegue trabalhar com emoções, nessa hora eu tô falando pra você de subir nível emocional mas também você consegue o oposto, acalmar o cachorro e fazer com que ele fique com o nível emocional baixo, tudo é um jogo do baixo, como é que é? o que tu quer que ele faça? aí é o oposto, as vezes tem câncer que a gente pega que já naturalmente já tem um nível emocional muito alto, e aí quando o nível emocional muito alto e a ansiedade muito alta ansiedade alta concentração tende a ser baixa entende? então você precisa balancear, então quando o cão já vem loucão, loucaço, tem cão que chega muito agitado, aí a gente tem que começar a fazer o contrário, quando ele acalma um pouco, eu espero um pouco, igual aquele exemplo do cão agressivo eu espero um pouco, quando a ansiedade vai abaixando, vai abaixando, eu falo beleza, agora ele tá preparado pra receber minha informação deita, vai deitar mais calmo e aí eu vou premiar, nesse caso desse cão, ele um pouco mais calmo deita, vai deitar mais calmo